Música São 48 anos de Unimed Rio Preto e agora eu estou ao lado do doutor Eleus Spiva que faz parte aí dessa história, da história da nossa cidade e da história dessa cooperativa, né doutor? O Unimed é um marco para nós médio. O sistema Unimed foi criado há pouco mais de 5 décadas com a ideia de fomentar o cooperativismo entre nós médicos evitando muito a comercialização da medicina. Aqui em São José do Rio Preto, hoje, nós temos uma cooperativa que está entre as 10 maiores cooperativas do Brasil. 260 mil usuários, 1.200 médicos, é um orgulho para todos nós. E você faz parte dessa história desde o princípio? Eu cheguei em Rio Preto em 1982, vim para dar aula aqui na FAMEP e uma das primeiras coisas, quando eu cheguei aqui, que me apresentaram eram duas. Era você ficar sócio da sociedade médica e ser cooperado da Unimed. E essas duas coisas me enriqueceram muito. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Doutor Ignacio, que festa linda! São 48 anos de Unimed e agora é dia 18 do mês que vem a gente comemora aí o Dia do Médico. Aí tem mais comemoração, mas tem tanta coisa para comemorar. Publicação no valor, na veja, acreditação, são coisas que são alcances a nível nacional que a nossa Unimed, a Unimed Rio Preto, vem conquistando. Sem dúvida, Malu. Além dessa festa de 48 anos, realmente foram 48 anos de absoluta glória, com o trabalho de várias diretorias ao longo desses anos, a competência, a dedicação, a honestidade, enfim, nós temos realmente muito para comemorar. Hoje a gente sabe que o mercado de saúde, ele é desafiador. Além da própria questão econômica do nosso país, que atinge também a parte de serviços, nós temos São José do Rio Preto, Malu. Eu não sei se você tem essa informação, é a 11ª cidade em grau de investimento. E a saúde é um tipo de investimento que está vindo com muita força. Então nós temos grandes operadoras chegando em São José do Rio Preto, com alto poder aquisitivo, grandes grupos tentando assediar, para os nossos hospitais. E isso realmente é muito desafiador para o Médio São José do Rio Preto. Mas com certeza, com a competência da nossa e das próximas diretorias, tomando atitude já, prevendo o futuro, se preparando para o futuro, nós continuaremos a ter excelência de tratamento, de prestação de serviços médicos que nós temos em São José do Rio Preto, que engloba os nossos mais de 1.400 cooperados. Hoje nós somos realmente os pioneiros em venda de planos de saúde em São José do Rio Preto e região. Mais de 160 mil usuários aqui na nossa região de São José do Rio Preto. Isso dá o diferencial realmente, Malu, de que nós prestamos realmente um serviço médico de excelência. Nós temos uma rede prestadora bastante eficiente, bastante capacitada. Eu acho que sim, que a população de São José do Rio Preto não tem motivo nenhum para sair dessa cidade, para procurar um auxílio médico em outra cidade de maior parte. Uma das conquistas foi a acreditação do pronto-atendimento. O que significa isso para o usuário que está lá do outro lado? Nós somos, Malu, o primeiro pronto-socorro do Brasil a ser creditado pela ONU3. O ONU3 é um selo de certificação de qualidade. O que isso garante? Primeiro, garante uma maior eficiência no tratamento, na abordagem do paciente. O paciente ser seguro com os nossos processos. Nós temos processos muito mais bem definidos. Isso torna realmente o nosso pronto-atendimento um ramo de excelência aqui em São José do Rio Preto e região. Eu não tenho dúvidas que o Complexo de Saúde do Médio elevou a régua do atendimento, do primeiro atendimento, o atendimento de pronto-socorro de São José do Rio Preto e região. E recentemente a Unimédio Rio Preto também foi citada em termos econômicos, né? Como uma das maiores empresas do Brasil. Então, apesar de todas essas desavenças, continua lá em cima a Unimédio Rio Preto. Sim, ano após ano, nós estamos enquadradas nas maiores e melhores empresas para trabalhar, segundo o valor econômico e a revista do Sué. Isso realmente não é este de orgulho. E é um compromisso que a Unimédio São José do Rio Preto tem, não só para os seus usuários, que é a ponta final realmente que interessa para a gente, dando qualidade ao usuário. Mas também garantindo ao cooperado uma satisfação de trabalhar no sistema Unimédio. E o Dr. Henrique Gandolfo, ele é da Diretoria de Governança e Compliance. E vocês, essa festa bonita, mas não para aqui. Daqui a pouco vem um evento aí para celebrar o Dia do Médico, que é o Mundo Médio, que todos os anos traz nomes fabulosos para trazer fatos atuais para a medicina. E esse ano, o que vem por aí? Alô, primeiro obrigado pela tua cobertura aqui nessa festa, que é um momento tão agradável, que nós reunimos nossos sócios para celebrar mesmo. Esse é um momento de confraternização, em que o sócio se sente inserido no processo da empresa, entendendo que ele é o dono mesmo. E esse momento, assim, agrada muito a gente. E teve uma aderência muito grande dos sócios. 1.700 pessoas aqui no Vila Conte hoje. E nós realmente estamos caminhando para um próximo evento, que é chamado Mundo Médio, como você bem mencionou. E o foco do Mundo Médio esse ano vai ser sobre isso, governança e compliance. Resumindo o que é compliance, é fazer o que é certo, porque é certo. E nós queremos difundir essa cultura, não só na nossa empresa, mas fora dos muros, na sociedade em geral. Nós vamos inserir a sociedade nesse evento, chamando uma pessoa de renome muito grande no Brasil todo, um dos maiores influenciadores digitais hoje, que é o Ricardo Amorim, que vem falar sobre esse tema, focado na saúde complementar, mas também de uma maneira geral, para a sociedade, saúde do Rio Preto. Bom, e compliance, então, é eu fazer o certo, não para mim, o que é bom para mim, mas o que é bom para todo mundo, o que é bom para a sociedade. Com isso, você está me dizendo o que é a Unimed em Rio Preto, que é isso para nós aqui da região, o que é bom para todos nós. Sim, é isso mesmo. Dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa, dentro da área de saúde, e não só aí. que a sociedade se envolva com isso e a gente seja mais um colaborador para que essa cultura se fortaleça cada vez mais. E parabéns também por essas publicações aí no Valor Econômico e na Exame, como uma das melhores empresas do Brasil, a nossa Unimed, a Unimed Rio Preto. Isso é muito de orgulho para todos nós que participamos disso, para os nossos cooperados, para a cidade de São José do Rio Preto. E além dessas duas publicações que nos colocam entre as principais empresas, em valor econômico, inclusive financeiro, tivemos uma de importância fundamental para o nosso negócio, que foi a acreditação ONU nível 3, nível excelência, do nosso pronto atendimento, que também foi feito agora no meio do ano, e que nos coloca numa posição diferenciada no atendimento médico dentro de São José do Rio Preto. Então vamos festar. Vamos festar muito. Doutor Dalmo, vários médicos com quem eu conversei hoje dizem que o sucesso da Unimed se dá devido à continuidade das diretorias e à continuidade do trabalho, que sempre vem um atrás do outro, sempre com o mesmo princípio. E o senhor faz parte dessa história desde lá do princípio, são 48 anos, como é fazer parte dessa história? Bom, antes de mais nada, eu quero concordar com os colegas que me antecederam. De fato, o trabalho continuado e mantido pelas sucessivas diretorias, trabalho sério, trabalho produtivo, tem mantido a Unimed. Mas eu me lembro de quando nós fundamos a Unimed. Ainda foi a reunião de fundação da Unimed, foi no prédio da antiga Sociedade de Medicina, ali na Marechal, e estava o doutor Furquim, doutor Amadeu Lorga. E eu me lembro de uma frase que eu disse naquela época, 48 anos atrás. Portanto, eu era jovenzinho. Eu disse o seguinte, olha, a medicina está indo para as mãos de empresas privadas. Então, se tem que ir para as mãos de alguém, que venha para as nossas. E assim surgiu a Unimed. E como você disse, graças ao trabalho das sucessivas diretorias, e a dedicação dos cooperados e tudo, a Unimed hoje é uma realidade incontestável. Legenda Adriana Zanotto